Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Malandro que tá tentando me assaltar aqui Olha, se você não devolver as coisas dela eu vou chamar a polícia, hein? Não se faz de louco, malandro aqui é você Escuta bem aqui Se você não devolver as coisas dela eu vou partir sua cara Você tá me escutando? Caramba, por que eu tô correndo? Fica quieto agora, você vai chorar, seu bebezinho? Tudo bem, tudo bem Eu só queria fazer uma boa ação Essa foi boa, mas eu preciso que você me dê o celular Calma, calma, tranquilo, tranquilo Ei garoto, cadê você? Eu prometo que eu não vou te machucar Eu só quero conversar Eu só quero que você entregue o celular Nada mais Para de brincar comigo, hein? Eu não tenho muito tempo Aparece, pirralho! Ah, então é assim, né? Você gosta de ficar pegando o que é dos outros Agora você vai aprender uma lição, seu maldito Moço, moço Moço, você tá bem? Ué, acho que eu te conheço de algum lugar Não, moça Acho que você tá me confundindo com alguém Eu não te conheço, não Ah, eu já sei Você pegou meu celular Por favor, ajuda Ajuda aqui, um ladrão, ajuda Me solta, sua véia louca Me ajuda Ele vai fugir, socorro, socorro Senhora, tá tudo bem por aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu tenho meu celular Pega ele Menino, devolve minhas coisas Moça, moça, não fui eu que peguei esse celular Foi o outro cara Já falei pra você não fugir Fica quieto, já falei que você não vai em lugar nenhum Seu policial, ele tentou tomar meu celular Não, policial, eu sou inocente Eu não fiz nada Foi ele sim, seu policial Ele que pegou, eu vi tudo Eu tentei ajudar ela ainda Espera aí, o que tá acontecendo aqui? Me explique direito Senão eu vou levar os dois pra delegacia Não, seu policial É ele, ó Esse vagabundo aqui Que tá roubando todo mundo aqui na região Não, 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 ele não fez nada Foi esse daqui, ó Que roubou meu celular Não, não, mocinha Você tá muito enganada Esse daqui que é o verdadeiro larápio Ele tá roubando todo mundo aqui na região já faz um tempão É mentira, seu policial Ela é louca Não, não Você não vai não Que tal você revistar ele, policial Pra ver se ele tá falando a verdade? Encosta Encosta aqui, encosta aqui Vai Abre as pernas Abre as pernas O que é que temos aqui? Ah Olha aí E agora? Esse monte de celulares aqui Me explica Vai dizer que são todos seus Eu posso explicar Eu posso explicar Olha aqui Aqui, seu policial Esse é meu, ó Esse daqui que ele tomou de mim Esse é meu Olha, esse daqui também é meu E agora, o que você me diz? Você tem o direito de permanecer calado Mas eu já devolvi os celulares E agora? E agora? Vire-se Vire-se Vamos Vamos O que foi aí? Tá precisando de ajuda aí, é? Não, tá tudo bem, chefe Ah, tá Assim pelo menos você aprende A não mexer no que é dos outros E vamos logo Para de enrolar que tem a praça inteira ainda pra você limpar E agora? Legenda Adriana Zanotto